Fala rapaziada, videozinho rápido aqui pra vocês. Precisou fazer um hard reset aqui na central e tal, ela volta tudo em inglês, né? Então aqui você vai entrar em configuração, vai entrar em usuário aqui, né? User. E a terceira opção aqui, ó, linguagem. Aí aqui na verdade já tá configurado, você vai na primeira. O meu aqui já tem português, mas aí você entraria aqui, ó, adicionar. Procura aqui por português, Brasil, porque vai dar português, Portugal ou Brasil. Brasil, beleza. Aí aqui ele já automaticamente já vai entrar como primeira opção aqui, Brasil. Aí você poderia vir aqui, remover. Aí eu vou remover o inglês aqui, né? Ó, remover, ok. Agora ficou só português. Então, quando você voltar, já vai tá tudo em português, tá vendo? Então, seria no usuário, em idioma e em entrada, beleza?